E aí E aí galera vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você que é Vitória Liberdade galera Vamos falar do grande Vitória do leão no barradão em cima do Atlético então vamos que vamos galera É galera no início Vitória ficou um pouquinho procurando ainda estudar o adversário Então não foi tanto foi para o ataque mas não foi com tanta ênfase né Mas o time estava muito bem está de parabéns o toque de bola só estava um pouquinho nervoso procurando se encontrar No segundo tempo o time volta volta muito bem é de novo aparecendo Osvaldo rapaz que jogador que aparece no momento certo Osvaldo joga muito quando o Zeca está em campo Zeca também aparece muito o futebol dele quando ele está em campo Rodrigo Andrade jogando muito bem é William Oliveira de parabéns só os lançamentos Deu um lançamento para Osvaldo que Osvaldo parou mas não conseguiu fazer o gol Então o time Mateuzinho também de parabéns Matheus Gonçalves está faltando aprender a finalização mas também jogou bem Ontem o time realmente está mais solto está mais leve agora eu quero saber joga um jogo e outro não Bom ver isso aí né gente está jogando limpo vocês mostram que sabem jogar então bom jogar né Bom desmanchar eu vim falar de Daniel Júnior né rapaz que jogador diferenciado Que personalidade que jogador técnico para mim está me surpreendendo cada vez mais Luan também está tocando está querendo o jogo está de parabéns é estreou ontem no campeonato baiano Pouco tempo mas para mim está sim querendo o jogo procurando ele vai saber o momento dele avançar De ele fazer as jogadas está criando ainda a confiança então time todo alejando é fica ali eu vejo que às vezes ele não tá muito bem ali na área Rapaz Patrick Calmon PK jogando muito é tá de parabéns eu quero ver até o machucado se ele se machucou foi grave Lucas esteve entrou não entrou muito bem achei um pouco nervoso para pegar um chute chutou errado mas é também fez uma grande partida Então só tenho agradecer é agradecer a galera que jogou muito tá de parabéns é Daniel rapaz que jogador aqui para bater parabéns para Daniel ontem Então é isso galera ganhamos estamos em segundo lugar olha não tá nada classificado ainda se ele perder e todos ganhar Vitória sai então bom é ganhar o próximo jogo para se classificar no baianão se classificar tranquilo para que a gente fique tranquilo Foi um excelente um excelente é jogo tá de parabéns Osvaldo de novo se destacando rapaz aquele chute de Osvaldo é chute de europeu É chute de jogador europeu tá entendendo chute de jogador europeu Osvaldo de novo o melhor em campo para mim Que o menino mostra que tem habilidade que sabe jogar grande contratação do Vitória Ele Daniel Júnior para mim tá sendo diferenciado hoje do Vitória Daniel todo jogo que entrou fez gol só não fez acho que nenhum Então gente parabéns ao time jogou muito gente é isso aí bom jogo vamos que vamos estamos que estamos e abraço O que é isso aí